E agora é hora do quadro 8 em ponto. Olha só que alarmante o dado, em duas vezes mais mortes que todos os tipos de câncer, duas vezes e meia mais mortes que os acidentes e mortes violentas e seis vezes mais que as infecções, incluindo a AIDS. O que mata mais que tudo isso, se não as doenças cardiovasculares, hein? Só em janeiro desse ano, 30 mil pessoas morreram em todo o país em decorrência desse tipo de doença. E o que fazer? É sobre esse assunto que eu converso agora com o Daniel Medeiros Moreira, que é cardiologista e o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Doutor, 30 mil mortes só em janeiro desse ano. Dá para dizer que esse é um dado alarmante? É alarmante, sim, mas não é uma novidade na realidade. As doenças cardiovasculares, elas são a maior causa de morte no mundo. Dados norte-americanos, dados europeus mostram que a doença cardiovascular, incluindo doenças cardiológicas em si e doenças cerebrovasculares, elas são realmente a maior causa de morte no mundo. Os dados brasileiros ainda têm alguns vieses, mas apontam para isso. Tanto que as estimativas hoje de mortalidade no ano de 2016 apontam para algo em torno de 350 mil mortes. Algo que realmente, como você mesmo falou, supera mortalidade, por exemplo, por neoplasias, por outras causas, como causas externas, por exemplo, os acidentes. E é muito importante que isso seja alertado, porque a população às vezes tem a ideia de que a mortalidade por neoplasia ou por alguma outra coisa seja muito mais importante do que doenças cardiovasculares. Agora, doutor, o que a gente considera doenças cardiovasculares? É infarto, AVC? O que é? Quais são as doenças que podem ser colocadas nesse rol? Na verdade, é uma gama muito grande de doenças. Ela inclui, claro, infarto, AVCs, mas outras doenças que às vezes são um pouco negligenciadas pela população em geral. Por exemplo, dissecção de aorta, que é uma doença que é muito relacionada com a hipertensão, principalmente com a hipertensão sem controle. Então, existem outras doenças fora o infarto, fora o AVC. Outro exemplo que a gente pode citar aqui é a insuficiência cardíaca, por exemplo, que está associada também ao infarto, mas que causa muita morbidade, causa muito problema para o paciente na vida dele futura, depois de um problema como esse. A gente tem falado aqui em mortes, mas também as doenças cardiovasculares também trazem o problema da incapacitação da pessoa na fase mais produtiva, muitas vezes, da vida dela, não é? Sem dúvida nenhuma. Se a gente pensar, por exemplo, em doenças como a gente pode pontuar com o AVC. O AVC, às vezes, ele pode não causar em si uma mortalidade, mas pode incapacitar a pessoa para o resto da vida. Uma insuficiência cardíaca, como eu mencionei, que ela pode ser consequência de um infarto. A insuficiência cardíaca nada mais é do que o coração mais fraco, vamos dizer assim. E vai limitar a capacidade física da pessoa, ela vai ter dificuldade para fazer as atividades físicas de área ou atividades físicas mais intensas. Então, o infarto, é claro, tem a questão da mortalidade, o AVC tem a questão da mortalidade, mas as incapacidades, as alterações da vida dessas pessoas podem ser grandes depois de um evento como esse. A população jovem também está sendo bastante afetada por essas doenças, não é, doutor? Isso é um problema bastante grave que a gente tem, porque os hábitos de vida têm se alterado bastante nos últimos anos. E isso tem feito com que cada vez mais cedo pessoas apresentem doenças cardiovasculares. Principalmente a doença isquêmica, ou seja, o AVC isquêmico, o infarto. Por que isso? A aterosclerose, que é a presença da gordura nas artérias, ela começa muito cedo. Idades com 5 anos já começam a apresentar a aterosclerose. É claro que essa progressão da doença, ela vai ser tão maior quanto pior foram os hábitos de vida ou as condições da pessoa. Agora, o que que explica tudo isso, doutor? É a população que ainda segue negligente, nós ainda seguimos negligentes ao nosso estilo de vida, aos nossos hábitos? Ou, às vezes, o corpo emite um alerta, um sinal de que algo está acontecendo, o médico prescreve uma medicação, um tratamento, e aquele paciente não segue o tratamento à risca ou negligencia também esse tratamento? É um conjunto de tudo isso? Eu diria que é um conjunto de tudo isso. Na realidade, a gente pensa muito na questão da prevenção, que a gente chama primordial, que seria aquela de evitar que os fatores de risco aparecessem. Já começar na infância, questão de atividade física, uma dieta regular com pouco sal, pouca gordura, pouca fritura, evitando obesidade. Isso, por si só, já evitaria fatores como hipertensão, diabetes, deslipidemia. É claro que, quando isso aparece, deve ser tratado da melhor forma possível. E a gente sabe que isso nem todos os pacientes tratam de forma adequada. Então, isso é bastante comum, a gente sempre comenta entre os homens, que às vezes negligenciam um pouco a questão do tratamento. Outra coisa é claro que, em alguns casos, o organismo começa a emitir sintomas, como uma dor no peito, por exemplo. Nesses casos, o médico deve ser sempre procurado e essa dor também não pode ser simplesmente negligenciada por quem sente. Bom, doutor, existe até um cardiômetro pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que é esse instrumento? Os dados brasileiros, eles estão sendo tabulados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse site é um site bastante interessante para o público leigo e que ele mostra o número de mortes, seja por hora, por dia, por ano, para tentar alertar que a doença cardiovascular, sim, ela é muito importante e traz uma consequência com mortalidade extremamente alta. Então, esse site está disponível para a população em geral, assim como o site da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, trazendo alguns dados com relação à prevenção cardiovascular que pode ajudar a população em geral. Qual que é o endereço do cardiômetro? O cardiômetro é www.cardiômetro.com.br. Perfeito, www.cardiômetro.com.br. Para a gente fechar, doutor, diante desse quadro que a gente pintou aqui no Oito em Ponto de hoje, o que fazer, que estratégia adotar para reduzir esse número de dados, esses dados preocupantes e fazer as pessoas, a população, nós brasileiros, nos conscientizarmos mais da importância de prevenir e tratar bem e adequadamente as doenças do coração? Bom, na verdade, a gente está diante de um dado que chama atenção e eu acho que a população tem que tomar conhecimento disso. Mas, para a prevenção cardiovascular, aquilo que eu falei, acima de tudo, uma prevenção primordial, que é aquela que iniciar já na infância e durante toda a vida adulta, evitando os fatores de risco. E isso com uma dieta saudável, com redução de sal, com prevenção da obesidade, com atividade física regular, evitando fumo, que são coisas que vão fazer com que exista a progressão da aterosclerose, da doença isquêmica, por exemplo. E, claro, quando aparecer hipertensão, diabetes, deslipidemia, isso deve ser tratado da forma mais adequada com o seu médico. Tá certo. Dr. Daniel Medeiros Moreira, que é cardiologista, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Oito em Ponto e um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Esse foi o nosso Oito em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, a causa de morte mais frequente em todo o mundo e aqui no Brasil. Não é diferente. Agora, é possível prevenir, mas só com a consciência de quem precisa prevenir que a coisa vai melhorar, sem dúvida nenhuma. O Oito em Ponto fica por aqui, mas o S no ar segue com outras informações só para você.